Nail de Melo é do Avança RS, o terceiro encontro com municípios da região noroeste, onde a senhora está dando esse suporte, uma espécie de mentor... importante, mas que não tem muita chance de erro, a coisa tem que sair redondinha, é por isso esses encontros? Exatamente, a Lei Paulo Gustavo, ela veio em maio desse ano, que foi liberado, nós já tivemos dois encontros, hoje é a terceira audiência pública, que é obrigatória, que a lei nos exige, para que possamos entender, mapear e ver as dificuldades dos produtores culturais. E quem não compareceu na terceira audiência pública ou na segunda, é muito importante que saibam que vai ter o lançamento dos editais, que serão dois, um para o audiovisual e o outro para os demais setores, e será obrigatória uma oficina, que é para entender o edital e principalmente os projetos e processos. Data prevista e local já para essa oficina? Estamos em negociação, amanhã de manhã eu tenho uma reunião com o Poder Público, a administração, que estamos fazendo os ajustes, mas a princípio os editais é para serem lançados dia 11 de setembro, e precisamos ouvir quem é os fazedores de cultura e qual o melhor horário, de manhã, tarde ou à noite. E esse dia será mapeado e passado através da TV e rádio de vocês e da Secretaria de Cultura. Nair Soares é presidente do Conselho Municipal de Cultura, é importante o encontro aqui hoje para discutir a aplicação desses recursos que vêm e que fortalece a cultura do município. Importantíssimo, porque é uma construção conjunta, na verdade, junto aos artistas ou às pessoas que são os fazedores de cultura, para discutir de que forma vamos usar os recursos da Paulo Gustavo para aplicar na cultura em Horizontina. A cultura é um dos nichos de mercado, vamos dizer assim, que mais emprega e mais renda gera por real investido. Então, é um aporte bem significativo para o nosso município dentro da cultura e isso vai para os artistas. Além de um outro ponto muito importante, que é fazer o registro do que acontece nesse cenário cultural dos municípios, às vezes até fazendo registros muito importantes. Sempre. E isso é uma coisa que dentro de Horizontina acontece muito, que esses registros acontecem, a cultura acontece. circula muito aqui neste espaço, especialmente, os eventos culturais. O nosso município é riquíssimo falando de cultura e é muito importante que a gente possa discutir como fazedores de cultura e como conselho também a construção, de que forma vamos gestar os recursos que vêm para serem aplicados aqui na cultura e nos nossos artistas. Dione Nascimento, a diretora de cultura do município de Horizontina, que momento importante para a cultura? Pois então, é muito importante esse momento em que eles tenham a oportunidade de receber toda essa informação da lei Paulo Gustavo e ficarem por dentro do que eles precisam fazer, do que é necessário para fazer os projetos, enfim, tudo que envolve a lei Aldir Blanc, a lei Paulo Gustavo, aliás. Aldir Blanc vem na sequência, que podem inclusive ser recursos complementares a projetos que iniciam por aqui. Com certeza, a lei Aldir Blanc 2, que está por sair, mas acredito que se sair vai ser no final do ano, início do ano que vem. Não vai ser agora os próximos, pelas informações que eu tenho, mas é mais o recurso que o município pode receber, com certeza, para a gente poder repassar esses valores para os nossos fazedores de cultura do município, que é muito importante a gente fomentar e fazer tudo o que é possível. A gente tem artistas muito bons que podem fazer projetos ótimos e com isso trazendo esse recurso e também muitos aplicar aqui no município, ficar esse recurso aqui. E contar histórias e enaltecer, sobretudo, a cultura local. Com certeza, isso é o mais maravilhoso, ter a oportunidade de fazer, contar o que o nosso município tem de bom, de bonito e registrar todos esses momentos, ficar registrado com esse recurso. secretário de Esporte, Cultura, Juventude e Lazer de Horizontina. Não sei se a sequência das coisas são essas, mas envolve tudo isso. Eduardo Maron, é importante porque tem um passo que o município precisa abraçar esse projeto, né? Isso foi aderido há algum tempo e esse aqui é o terceiro encontro. Isso, agora, então, hoje nós estamos com o terceiro encontro, então, né? Para nós poder lançar o nosso edital para a comunidade, né? Para os nossos produtores culturais se desenvolverem com os seus projetos, né? A gente já conversou que a gente iria apresentar esse projeto de lei para eles, porque nós, recém, semana passada, apresentamos o SEDAC, que era também da Cultura, né? Então, já antecipando que teria logo ali na frente mais um projeto de lei que entraria na Câmara, que seria votado para abrir crédito, então, desses 192 mil, então, para disponibilizar para nossos produtores, né? Para os nossos artistas locais aqui. Fábio e Léo Mineiro são artistas da cidade, é importante. Esse incentivo para a cultura local. Depois de uma pandemia, que venha, que venha esse dinheiro, venha a calhar e ajude a classe artística, né? E fica feliz por ter, né? Essa verba vindo de incentivo e que possamos agregar a cultura, né? E levar o nome da cidade, principalmente, né? Porque hoje a gente não tem a condição, né? Para fazer o trabalho que a gente está querendo fazer. Então, a ideia é fazer, pegar esse recurso audiovisual, fazer o nosso DVD, gravar nossas músicas, poder divulgar e poder dar uma maior visibilidade para a dupla Fábio e Léo Mineiro, né? Então, a gente fica muito feliz aí de fazer parte também, né? Dessa história e pretendemos levar também o nome de Horizontina mais longe, né? É do que já está, né? Quando falam que é a terra de corpo e alma, alguém canta a música da banda, naturalmente. E quando fala da Gisele, que é... Aí é complicado, né? Aí o bicho é feio, né? Porque as mulheres deram bonito, mas os caboclo não deram nem um pouco, né? Não deram muito bonito, né? Ainda bem que tem talento, né? A turma, né? Mas é isso aí. A gente fica enaltecido, né? Que tem esses ídolos, esses astros saindo aí como corpo e alma mesmo, né? A gente fica feliz do meio, do nosso meio. E está levando o nome de Horizontina para todo o país, né? Fica feliz pra caramba, né? A Gisele mesmo levou mundialmente o nome, né? Aí tem artistas como Rui Biriva, né? Também que é o gauchão, né? Então, a gente espera, né? Na humildade, um dia chegar lá e levar o nome da nossa terra, da nossa cidade. No nosso coração está sempre falando que a gente é de Horizontina. A gente fala para o povo, diz, ó, somos de Horizontina. Com o maior prazer. E esperamos ainda ser vistos. A cidade de Horizontina seja lembrada como a cidade do Fábio Léo Mineiro também, né? Por que não, né? Sonhar. Acontece essa reunião aqui. E na terça-feira, estou sabendo que a senhora vai estar em 3 de maio, na Câmara de Vereadores, também falando desse mesmo tema, porque esses recursos são... Cada município tem o seu e vai ter que fazer as discussões e avançar nesse sentido. Exatamente. Eu fui contratada às pressas pela Prefeitura 3 de maio. O que os prefeitos e as secretarias de cultura entendem? A lei veio, a verba está aí, receberam dia 15 de agosto. Foi o último pagamento do MINK. E os dinheiros estão no cofre. Só que, porém, precisam ser feitos ajustes nos orçamentos anuais. É obrigatório às três audiências públicas. Precisa mostrar o que é a lei, de que forma ela veio e para que ela veio. A quem ela deve atingir lá na ponta, né? Então, para se fazer um edital, tu precisa conhecer quais os fazedores de cultura e os setores que tu tem no município. Porque nós precisamos, obrigatoriamente, atender a lei e os decretos que veio do recurso e o do fomento, que é o que libera, então, para fazer as realizações. E o prazo não permite muita folga. As câmaras de vereadores também vão ter que se envolver porque é preciso inserir isso no orçamento. É obrigatório. Se não fizer o ajuste na LOA, eu não consigo abrir o edital. Essa verba veio e dia 31 de dezembro é o último dia para o repasse dos fazedores de cultura. Ou seja, tem todos os trâmites administrativos que tu tem que correr contra o tempo, fazer o ajuste da LOA, abrir os editais, fazer a conferência. E não é um edital que tu abre em cinco dias. Ele é todo minucioso. Então, tem todo um trabalho profissional por trás que precisa ser cumprido. Pois é. Daí a importância desse envolvimento de todos os setores da administração pública, mas também dos fazedores de cultura, sejam eles pessoas jurídicas ou físicas. Exatamente. Ele é para todos. O audiovisual, nós precisamos atender o que a lei nos pede. 72% dessa verba é do audiovisual. Mas tem o inciso 1, inciso 2, inciso 3, o artigo 8º. E você, fazedor de cultura, precisa participar para entender o que é esses incisos.